Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu quero tirar algumas dúvidas a respeito de B.O.P.P. Então, se você quer ver, tem alguma dúvida, continue assistindo o vídeo. Eu vou responder aqui a dúvida de José do Nascimento, que deixou no vídeo aqui no canal. Eu posso fazer a laminação em um papel adesivo com foto já impressa? Qual é a melhor? O fosco ou brilho? Grato, fique com Deus. Amém? Obrigada por comentar e assistir o vídeo, tá bom, José? E vamos lá. O papel adesivo, a gente faz primeiro a impressão, pra depois a gente fazer a laminação. O que acontece é que o papel adesivo vai depender muito da sua laminadora aí, porque quando a gente passa o papel adesivo com B.O.P.P. sobre ele na laminadora, no meu caso, tá? Tô falando a minha experiência aqui, o que eu testei. O meu papel adesivo mais o B.O.P.P. pra passar na laminadora, ele deu umas bolhazinhas assim. Então, não fica uma laminação satisfatória. No meu caso aqui, na minha laminadora que eu uso, não rolou e com a marca de papel adesivo que eu tenho, tá? Então, seria muito interessante você fazer o quê? Você pegar o seu papel adesivo, fazer a impressão certinha da forma que você quer, fazer a laminação e testar aí na sua laminadora. Então, vai variar o quê? A temperatura da sua laminadora vai variar. O papel adesivo, a cola que ele tem, tá? E o B.O.P.P. aí, se é o B.O.P.P. de qualidade ou não, você precisa fazer os testes, tá? Porque, às vezes, o que deu certo aqui ou errado pra mim, pra você vai dar certo ou vai dar errado. Então, existe sim a possibilidade de fazer a laminação no papel adesivo, porém, precisa testar no que você tem aí, no que você usa. Tá certo? A outra dúvida é, qual é o melhor? O papel adesivo, fosco ou brilho? Também vai depender muito do que você quer. O papel fosco, quando a gente faz a laminação com ele, ele apaga um pouquinho as tonalidades das cores, tá? Ele fica um pouquinho mais opaco. Já no caso do B.O.P.P. com brilho, ele acende um pouquinho. O B.O.P.P. com brilho, ele vai te dar brilho sobre o papel. O B.O.P.P. fosco, ele vai deixar o papel fosco. Ambos, B.O.P.P. fosco e B.O.P.P. com brilho, é pra proteger e pra dar um acabamento gráfico, tá? Aí, também, você precisa testar, que vai muito de gosto. Às vezes, eu falo assim, ah, eu gosto muito do B.O.P.P. fosco. Mas, dependendo do trabalho, eu prefiro o B.O.P.P. com brilho, entendeu? Depende muito aí do seu projeto e do seu produto, tá? Então, minha dica é, faça testes. Faz uma impressão aí, testa a sua laminadora, a temperatura dela correta, o seu papel adesivo e a laminação, tá? Eu acho muito importante, além de você pegar dicas de outros profissionais, eu vou fazer o seu teste e incluir seu gosto pessoal no seu produto final. Acho que é muito importante, tá? E obrigada pelo seu comentário, pela sua dúvida. Espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa. Por hoje é só. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Beijos, tchau!